Balança, balança ali velho Parece até brincadeira, cinco horas da manhã Não amará, ia sentado lá É para a sema me feira Parece até brincadeira, eu já peguei uma barriga Eu tinha banho, paguei sem beijar pra ele Mas o dia reconheceu E tudo aconteceu E felizmente acabou a paz E ela me pediu Vai, 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 vai Libera meu hotel Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não dou carona Não dá sentido Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não dou carona Vai de busão, vai de busão Vai de busão que eu não dou carona Vai de busão, vai de busão Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t E eu vou sentar no mar É farra a semana inteira Pareço até brincadeira Cinco horas da manhã No mar E eu vou sentar no mar É farra a semana inteira O ar de calor é esse Eu já tomei uma plantinha Mas vim no áudio Paguei cerveja pra ele Eu tava olhando uma gatinha Muito banguela Paguei cerveja pra ela O vaso de amanhã Aí tá bom É clame não A mulher aqui tá demais Vai de buzão Olha aqui vai de buzão Que eu não dou carona não Vai de buzão 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 Que eu não dou carona não Vai de buzão Vai de buzão Vai de buzão Que eu não dou carona não Balança, balança No bulto, no bulto Libera a menina Libera a menina Quem liberou dá grita Amém